O Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de São Paulo monitoram um caso raro de febre hemorrágica brasileira que matou um homem no começo do mês. É o primeiro caso em 20 anos. A vítima tinha 52 anos e morreu no dia 11 deste mês no Hospital das Clínicas em São Paulo. Ainda não está confirmada a origem da contaminação da vítima. O que se sabe é que a febre hemorrágica é contraída por meio da inalação de partículas formadas a partir da urina, fezes e saliva de roedores infectados. O Ministério da Saúde está considerando o caso como um evento de saúde pública grave devido à raridade e letalidade da doença. A transmissão entre humanos é comum quando há contato com sangue e saliva, por exemplo. Por isso, estão sendo monitorados funcionários de locais onde o paciente foi internado, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, além dos parentes da vítima. O Ministério da Saúde ofereceu ao Estado de São Paulo o envio de uma equipe técnica para identificar e monitorar as pessoas e comunicou o caso à Organização Mundial da Saúde e à Organização Pan-Americana da Saúde, seguindo protocolos internacionais. Não existe um risco muito importante para a população em geral. Existe um risco importante e por isso que a gente reportou a OPAS e a OMS, principalmente aos profissionais de saúde que atenderam o paciente ou manipularam alguma amostra biológica do paciente. Obrigado. Obrigado.